O que eu vou falar quero que fique na lembrança O que o Cidade preparou pras crianças Eu que vim da roça, eu nunca vi coisa igual Porque não é na roça, eu só mexia com animal Cheguei no Cidade, fiquei foi animado Porque eu também quero um skate motorizado Concurso Radical Retira um cupom nas lojas, faça seu desenho E concorra a quatro skates motorizados, participe! Vem para a cidade, os filhos, o neto Todos nós sabemos que é o shopping mais completo Vem para a cidade, os filhos, o neto